Estou com o Júnior Teixeira aqui na farmácia, aqui, ó. Cuida, Júnior. Eu vim testando se o outro está do mesmo jeito aí, ó. É, não, acho que está normal isso. Está perfeito, está perfeito. Está normal. O que? A senhora é gerente? Não. Só frente de nós. Aí está normal a diferença. A diferença? O lado aqui, viu? Olha o outro aí, ó. Tem gente que vai guardar a noite. A gente é cliente daqui aí para guardar a noite. Olha o reterrista aí, ó. Guardar a gerente para trocar. Se não trocar, a gente vai procurar as redes sociais e o decon. Duas coisas que é importante para o consumidor mostrar o que é. Isso aqui eu vou pagar, viu? Eu violei e eu vou pagar, tá bom? Isso aqui é o seu barriguco. Cuida. Vamos esperar a gerente aí. Se caso não trocar, dá para procurar o sistema, a compra devido ao horário. Se não trocar, a gente vai procurar o decon, então as redes sociais aí para ver o que é que a gente consegue resolver essas situações. Show. Show.